Esse galo, você está falando de dar uma canja aqui com a gente? Relembrar dez anos depois. É? É. Eu volto. Tá afim? Nesse galo no pedaço. Olha aí, rapaziada. Nesse galo. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Mice Gal, dica aí, Música in dry. Mice Gal, Mice Gal. Vamos, né? Hoje aqui começa o carnaval com Mice Gal. Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Não é fácil recuperar O grande amor perdido Pois ela era uma rosa As outras eram manjericã As outras eram manjericã Ela era uma rosa Ela era uma rosa E mandava no meu coração Coração, coração Ela já não gosta mais de mim Por quê? Por quê? Mas eu gosto dela mesmo assim Que maravilha eu também Que pena, que pena Diga! Ela já não é minha pequena Que pena, que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua Sozinho no meio da rua Eu não vou ficar sozinho no meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão A mão A mão Ela já não gosta mais de mim Não, 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 não Mas eu gosto dela mesmo assim Ah, não! Uh! Ela já não é Mas a minha Pequena Não é Não, 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 não Não, não Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Alegria do meu carnaval Pena, pena, pena Pena, pena, pena